Os Netos falaram que têm encaminhado para um dos menores níveis de desemprego. E agora há pouco, inclusive, saiu a PNAD contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando que a taxa de desocupação no Brasil caiu para 7,8% no trimestre encerrado no mês de agosto. Foi meio ponto percentual de queda em relação ao trimestre anterior, encerrado em maio, que estava numa taxa de 8,3% de desemprego, de desocupação, caindo, ou seja, 1,1% no trimestre imóvel de 2022, que estava em 8,9%.